A diferença moral de um baby boomer pra alguém que nasceu antes da Segunda Guerra já é uma coisa gritante de um baby boomer pra geração X, bicho. Hoje em dia você entra na Universidade Federal e tem evento de Ucu, é lindo, né? Os meus professores me davam esporro se eu fosse desse jeito assistir uma aula. Você tá de calçadinho, você vai pra roça de bota, né? Isso ou não? É. Essa roupa que eu tô vestido aqui não seria digna pra muitos dos meus professores de assistir aula na universidade, né? Hoje em dia você chega lá e parece que o cara é um saciseiro, né? O cara com cheiro de droga, né? Pergunte, homem. O senhor já conseguiu gerar suas chaves offline e assinar? Rapaz, você sabe que você já começa com uma pergunta complicada, né? Mas já fiz a lição de casa. Já tô com a BIPA, já fiz minhas transferências ali de dinheiro pra Bitcoin, Bitcoin pagando o cafezinho no almoço. Chegou a instalar Blue Wallet e gerar as 12 palavras no celular hot? Isso eu fiz. Tem a Satoshi também lá recebendo ali, você me falou da carteira. E o Ian Coleman, o senhor conseguiu separar, com as 12 palavras que você gerou no celular, separar a private com os endereços? Isso ainda não, mas a gente já começou com um papo difícil, Renatão. Você já tá começando com um papo difícil. Aqui, ó. Isso é a pergunta que eu fiz. Eu já deixo pra eu lhe dar o presentinho aqui. Aí. Inclusive, quem tiver lá sábado, quem aparecer, não sei se o senhor estiver aqui, está convidado. Dia 20, nós vamos comemorar o Halvani, né? Que é a data que só ocorre a cada quatro anos, que a inflação do Bitcoin cai à metade. Eu tô aqui em São Paulo especificamente por causa desse evento do dia 20. Pô, achei que era por minha causa, bicho. É isso. É Bitcoin. A gente marcou essa semana, porque essa é a semana mais importante a cada quatro anos do Bitcoin. Inclusive, dentro da comunidade de Bitcoin, né? Pra você saber quem é o cara, você pergunta de que geração você é. Porque na primeira geração era fácil ter milhares de Bitcoin. Na segunda era fácil ter centenas. Na terceira era fácil ter unidades. Agora, na quarta, é fácil ter primeira fração. Nos próximos quatro anos que entrar, já vai ser um cara de classe média e tal, que vive do trabalho, provavelmente vai ter a segunda casa decimal e assim sucessivamente, né? Ou seja, quem começou lá atrás, aproveitou a onda. Mas então, vamos começar por aí? Porque é o seguinte, olha que interessante. Primeiro, você quer me dar um presente? Quero. Deixa eu ver. São dois cartões. Diga. São dois cartões que todo mundo que comparecer no sábado lá vai receber no evento. Bitcoinonada.com Opa, eu tô recebendo antes, então. Mas se eu não aparecer, pelo menos você fica com a sua conta. Não, mas eu vou aparecer. Isso aqui vai ser a sua conta equivalente e mais privada do que a sua conta numerada da Suíça de 100 anos atrás. Isso aqui é um cartão que custa R$3 no Mercado Livre e que você fura ele com qualquer lápis e qualquer caneta. Dentro de um padrão numérico, esse padrão chama 1248, ele foi popularizado no Brasil pela Stackbit, mas você pode usar em qualquer papel, em qualquer plástico e você vai marcar 12 palavras aqui, porque cada palavra é um número, que são 2.048 palavras, e você pode inclusive usar isso aqui com um gabarito para marcar isso em qualquer página de qualquer livro seu. Entendi. Para a Polícia Federal brocar sua casa e tomar seu dinheiro, ele tem que saber que página, de que livro, tem que pontos, qual o gabarito e qual a passphrase que você colocou lá, que você ainda pode botar uma senha sobre isso. O treinamento que me popularizou e o livro é ensinar as pessoas a nunca mais nenhum filho bastardo, nenhuma adúltera, nenhum marido golpista, nenhum juiz vagabundo tomar um centavo seu. A Polícia Federal, FBI, a CIA, a NSA pode brocar sua casa. E se você dominar isso aqui, ninguém nunca mais vai tomar um real seu. E se ninguém te honrar, você leva seu patrimônio para o caixão. Você não deixa nem para filho, nem para mulher, nem para juiz, nem para advogado, nem para imposto de morte. Isso. Aqui o presente. Esse padrão é 1248 e esse padrão é alfanumérico, não é isso? Como é alfanumérico zero? Não marca nada. Como é alfanumérico um, marca um, não é isso? Aí existe um padrão alfanumérico de 12 palavras, e aí você vai marcar aqui, você pode inclusive ter uma tabelinha disso, como é que escreve os números alfanumérico e como é que escreve os números no 1248. Porque o pessoal que está vendo não está entendendo porra nenhuma até agora. Essa é um gabarito, é um gabarito, é um gabarito que você vai colocar palavras, e essas palavras vão ser a chave. E aqui eu vou contar as palavras, tipo assim, a quinta palavra, a décima palavra, seria isso? Está na ordem isso, é. Está na ordem, ou seja, eu ponho isso aqui e guardo isso aqui embaixo do tênis. Você vai marcar, você vai marcar isso aí com lápis e uma caneta, e aí na hora que você fizer um buraco disso aí, que isso aí é feito para ser bem frágil, até com agulha fura. E é plástico, você vai poder passar em qualquer lugar, em qualquer avião e tal? Não, você pode pegar isso, colocar em cima de um papel e marcar com a caneta ou lápis e guardar no bolso. E você ainda consegue fazer coisas menores e mais leves do que isso com esse. Tá, isso aqui você está falando de uma... Muito obrigado aqui pelo presente aqui. E é o seguinte, a gente está falando de como você guardar a sua senha, senha essa de uma conta em bitcoins. Gerada fora da internet, isso. Porque você precisa colocar o bitcoins em algum lugar. Aí no caso você está falando o que chama de cold wallet. Ela pode ser cold ou pode ser hot. Hot é se ela já foi exposta na internet. Se você chegar agora, instalar no seu celular blue wallet e colocar lá, gerar 12 palavras, vai ser uma hot wallet que você pode fazer um backup num negócio desse. Ou se você fizer isso com o celular desligado, sem acessar a internet, vai ser uma cold wallet. Isso a gente vai explicar daqui a pouco para o pessoal. Porque você já entrou já no meio da conversa. Porque isso é uma... Quem está entendendo isso daí é quem já vive aí do bitcoin. Então antes da gente iniciar, porque hoje é um dia diferente, é o... Pela fechadura ao vivo. Eu não sei se tem alguém olhando, né, Renan? Pela fechadura aí. Mas primeiro vamos falar da BIPA. Cadê a BIPA aqui, ó? A BIPA, que inclusive foi você que me indicou a BIPA. Você que falou, Ricardo, abra uma conta na BIPA e comece a ter esse contato, se expor aí ao mundo bitcoin, não é isso? Então deixa eu falar para o pessoal já, Renan. Quem está assistindo agora e daqui para frente também, quem assistir gravado, se você começar a entender o que é o bitcoin, que não é pirâmide, não é para você especular... Tem pirâmides com bitcoin. É, tem pirâmides com dólar, com real. Exato. Bitcoin não é pirâmide. Bitcoin não é também para você fazer uma especulação maluca que você vai ficar milionário da noite para o dia. Você até pode ficar, mas o intuito não é esse. Bitcoin nada mais é do que um ativo, do que uma moeda. Assim como o dólar, assim como o ouro, assim como o euro, o bitcoin é uma moeda equivalente. A questão é que por que o ouro ganhou da prata nos últimos 20 séculos? Por que a prata ganhou do cobre nos últimos 20 séculos? Há 20 anos atrás, uma grama de platina custava o triplo de uma grama de ouro e agora custa metade, não é isso? A platina está valendo menos porque encontraram mais jazidas? Porque a inflação da platina é maior. O bitcoin é mais escasso do que o ouro e a partir de sábado ele vai ser menos da metade da escassez do ouro. E daqui a 4 anos, 4 vezes menos e daqui a 12 anos e assim sucessivamente. A gente vai chegar nisso aí, mas olha o que legal. Primeiro, quem estiver vendo e quiser depois abrir uma carteira lá na BIPA para você botar os seus bitcoins, você pode usar tanto esse QR Code ou então acessar o código NÃO MINTAPRAMIM. Olha que beleza. Então o Ricardo Ventura te ajuda a usar a BIPA. E o que é mais legal, né, Rian? As pessoas abrindo a conta e fazendo a primeira transação, por exemplo, em R$10, eles já ganham um cashback de R$5. E aí a partir de quanto que ele vai usando, ou seja, comprando, vendendo, pagando contas, ele pode chegar até num cashback de R$100. Não é isso? Então agradecer à BIPA aí por estar apoiando esse bate-papo que apenas está começando. Então vamos lá. Aqui a gente fez um prólogo que muita gente entendeu o que você quis dizer. Outras pessoas estão boiando, né? Porque nós estamos falando vários termos em inglês aqui. Estamos falando de Lightning e carteira offline, online e tal, tal, tal. Mas eu quero primeiro... Eu vi pouca pessoa falando sobre isso. Renatão, Tanto é que eu mesmo, quando eu comecei a ver você falando, eu falei, tá, é um cara aí que estudou Bitcoin, mas você tem uma carreira anterior a isso, acadêmica. Mercado de capitais, você é especialista em... Fui escola na Europa, estudei na Itália, na Alemanha, na Holanda, tive bolsa para conhecer nobios em Chicago. Eu estudei bastante. Como é o nome da... Além da mulher, né, que o cara fala para a puta, né? Puta, eu não terminei o segundo grau e você, eu fui até o fim, né, isso? Eu posso dizer a mesma coisa lá do Richard Guia, eu fui até o fim, né, isso? Fui professor de efetivo, substituto em universidades federais. Eu fiz a carreira acadêmica completa. Você estudou? Eu tenho autoridade para dizer que isso não vale nada hoje em dia. Primeiro que os cursos que eu fiz não existem mais. Eu fui aluno de pessoas da Silent Generation, que nasceram antes da Segunda Guerra Mundial, não é isso? Que já eram... Tipo assim, a diferença moral de um baby boomer para alguém que nasceu antes da Segunda Guerra já é uma coisa gritante. De um baby boomer para a geração X, bicho. Hoje em dia você entra na Universidade Federal e tem evento de o cu é lindo, né? Você vê, você... Os meus professores me davam esporro se eu fosse desse jeito assistir uma aula. Eles diziam que você está de calçadinho, você vai para a roça de bota, não é isso ou não? É. Essa roupa que eu estou vestido aqui não seria digna para muitos dos meus professores de assistir aula na universidade, né? Hoje em dia você chega lá e parece que o cara é um saciseiro, né? O cara com cheiro de droga, né? E o que te atraiu o Bitcoin? Por que o Bitcoin te atraiu? Como você fala, você veio de uma situação acadêmica de economia, de estudar mercados, mercados financeiros e tudo mais? Quando que o Bitcoin entrou na tua vida e por que ele atraiu você? Desde o primeiro semestre de faculdade. Eu fiz engenharia, inclusive fui o primeiro do Brasil no Enad, engenharia de produção, que é otimização matemática. E eu apliquei essa otimização matemática no direito e na economia, em uma disciplina que chama análise econômica do direito. De uma maneira muito simplificada, a análise econômica do direito usa microeconomia, teoria dos jogos, diversas teorias matemáticas e econômicas para determinar a modificação de comportamentos com modificação de regras. Se a gente mudar a penalidade em X%, se a gente reduzir a chance de impunidade em X%, como os comportamentos vão mudar? Inclusive dentro da teoria dos contratos, se explica que todos os agentes são imperfeitos e todos os contratos são imperfeitos. Porque um contrato muito completo, ele tem um custo absurdo para ser feito, ele não tem nem como você compreender isso. Então existe uma quantidade ótima de cláusulas no contrato, para que ele seja compreensível e que ele limite e dê poderes equivalentes às duas partes. Então a análise econômica do direito estuda isso que eu estou lhe dizendo, que é a racionalização de instrumentos legais, tanto lei quanto contrato, constituições. O Bitcoin, para você entender completamente o Bitcoin, você tem que ter alguma noção de informática, alguma noção de sistemas distribuídos, alguma noção de governança, para entender o que é uma plataforma, como é um sistema de consenso como o Bitcoin, como é que tem um negócio desse que não tem dono? Como é que você entende de um negócio desse? E ao mesmo tempo você tem que ter noção de economia austríaca. Se você não tiver noção de economia austríaca, se você achar que é inflação IPCA e não aumento da base monetária, você vai defender até o fim o seu dono. Você vai querer ser escravo pela própria natureza até o fim, não é isso? Então, eu acho, Renatão, que o Bitcoin se tornou uma coisa meio abstrata, eu às vezes até com as pessoas com medo. Cara, as pessoas têm medo, por exemplo, de botar o dinheiro no tesouro. Quando começou os carros, as pessoas tinham medo de carro? Provavelmente sim. E a energia elétrica? O cinema também, lembra? E a energia elétrica, as pessoas tinham medo da energia elétrica? Tem uma disputa ali do... Deve ter medo. O Edson e o Tesla. Tinha motivo para ter medo? Ele matava os cachorros para falar, ó, a alternada mata. Corrente contínua. Tem que usar corrente contínua e não alternada. O cara tem motivo? Deve-se ter medo de carro e de energia elétrica? Não. Sim. Por quê? O medo que mantém você vivo, né? Depende. Se uma coisa você não conhece, você vai... Freezing te paralisa. Isso. O medo te paralisa. Você tem que mexer num negócio que você não entende? Estou dizendo, o maior investimento... Hoje em dia a gente vive em um ambiente de juros negativos. A inflação real aumenta da base monetária. Se você não tem agora... O que você fala de base monetária? Ou seja, a quantidade de grana aumenta. Aí você, como tem mais dinheiro naquele país, as coisas começam a valer mais dinheiro. Tem mais dinheiro e menos riqueza. Se o Brasil crescer agora a 50%, ele não volta ao que era em 2011. Se o Brasil agora subir em dólar nominal, 50% ele não vai voltar até a riqueza que tinha em 2011. Se você considerar em relação ao resto do mundo, se dobrar, não chega. É isso. Então, tipo assim, como é que a gente está em um país que em relação ao resto do mundo, a cada 10 anos, está valendo metade do que valia antes, né? E as pessoas não percebem isso, né? É o negócio do sapo na panela, né? Aí vai esquentando, vai esquentando... Você vai perdendo, você vai sendo diluído em 20, 30% ao ano. E o pior de tudo, você tem um investimento lá, investimento entre aspas, porque não existe nenhum investimento em banco e nada disso, juros negativos, não é investimento, você não tem VPL positivo. Aí você chega no banco, o cara vai lhe pagar 15%, imprime 20% mais reais, você perdeu 5, não é isso? E aí o cara ainda vai botar você para pagar imposto de renda. É, sobre aquilo que você ganhou. Na verdade, a correção monetária seria mais do que o que você recebeu, né? Entendi. Ou seja, é um falso ganho. Eu acho que eu estou ganhando alguma coisa ali... Ganho nominal e perda real. Em CDB ou no Tesouro, ou seja lá o que for, porque ele ganha um pouquinho acima da inflação, mas na realidade a inflação real dos valores é acima do que o mercado financeiro me paga, é isso? E a tendência agora? O plano real, antes de 98, o plano real era uma dolarização, que é o que o Millet quer fazer na Argentina. A gente tinha reais. Que era um por um, ele começou a um por um. Existia a banda cambial e tal, não existia câmbio flutuante. Depois de 98, que teve a crise cambial, ele disse, olha, agora vai acabar esse negócio de garantir, não vai ser dolarização mais. Vai ter câmbio flutuante, mas vai ter responsabilidade fiscal, não é isso? Não gastar mais o que você arrecada. E vai ter superávit primário. Vai ter responsabilidade fiscal com calabouço fiscal? Vai ter superávit primário? Acabou o plano real. É isso aí. A gente vai viver nos próximos anos o que era antes do plano real. Quanto é que foi a inflação nos 6, 7 anos antes do plano real? Chegou a 110% do overnight. Uma moeda de aço de um cruzeiro de 96, comprava o de 86, comprava um pão de uma moeda de 1 real em 94. E entre 94 e 96, sei lá, 8 anos, foi 2 milhões e 750 mil vezes, não é isso? 2 milhões de moedas de um cruzeiro e 750 mil, comprariam a moeda de 1 real, não é isso? Era 2 750 que virou 1 real. Que foi a moedinha que eu dei de presente lá no Vilela, não é isso? Eu digo, aqui é a Constituição e aqui é a moeda que a Constituição fez, não é isso? E o pessoal depois ainda fez um vídeo dizendo que não, que a Constituição não aumentou, a inflação, não tem nada, nada de direitos sociais não gera inflação, não é isso?